E abre a porta na bela cidade José, tristeza do pobre dançado José, carpinteiro e a Virgem Maria Procura um pulsada no maestro e varia A noite chegou e a hora esperada Maria suspira o pobre dançado José, carpinteiro e a Joa Gajai Maria descansa, não rima nas mares Celeja se esposa, que eu já dar de juro Aștelam, chato, si o menino Jezu José Carpinteiro Maria descansa tão rica nas falhas Belém abre as portas banhada de luz A estrela já trouxe o menino Jesus José Carpinteiro A chora das falhas Maria descansa tão rica nas falhas Belém abre as portas banhada de luz A estrela já trouxe o menino Jesus